Os meus caros amigos Balança Libra! Ora bem, meus amigos Balança, estamos aqui esta semana com vários acontecimentos a ocorrer no céu, nomeadamente a entrada de Mercúrio na constelação de Caranguejo Câncer e também a entrada de Marte na constelação de Touro. Uma série de situações que vão ocorrer e, por isso, achei por bem que seria mais interessante tirar uma carta do Oráculo da Astrocagemência para ti para saber qual vai ser a energia que estará patente contigo esta semana, o que é que tu podes esperar e como é que tu podes utilizar corretamente estas energias. Então vamos lá ver para os meus caros amigos Balança Libra a energia desta semana. Ora bem, cá está, é assim, esta semana vais trabalhar muito, ok? Ou pelo menos vais andar muito nas tuas situações de atarefado, rotina, coisas que tens para fazer, muita agitação, muita movimentação, ok? E isto é ótimo, ok? Significa que vai haver aqui movimento, trabalho, atitude. No entanto, é muito importante que te lembres que também tens que descansar, ok? Não é só trabalhar, não é só estar ali a dar o litro. Há necessidade de tu também relaxares um pouco mais, deixares as coisas fluírem. Até porque quanto mais tu planeias, menos as coisas saem como tu planeaste, ok? Há estar o dedo do universo a interferir e a chatear ali o teu plano, exatamente para que tu percebas que há outra visão, uma visão maior, uma visão mais ampla, que tu não estavas a ter e aquele plano furado vem te trazer essa situação. Por isso há uma frase que eu gosto muito de utilizar com esta carta que é quando se fecha uma porta, abre-se um grande portão. Portanto, não fique só a olhar para a porta que se está a fechar, mas sim, olha para o lado e vê onde é que se está a abrir o portão, qual é a oportunidade que esta falha deste plano me trouxe e que eu posso aproveitar para crescer, para evoluir, para chegar mais longe e ter melhores resultados na minha vida, ok? Não esqueças isto, esta é uma carta que não é propriamente muito fácil, mas é excelente para trabalho, para investimentos, para questões que estejam mais ligadas com o lado mais técnico e laboral, ok? No entanto, lá está, com bem, tens a calma para não exagerar nesta situação de excesso de trabalho, excesso de azáfama rotineira, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta dos planetas, só para termos aqui um último conselho em relação a esta energia, para os meus caros amigos, balança libra. Ora, lá está, então, é importante que tu uses a tua criatividade, ok? Tu és uma pessoa extremamente criativa, tens uma imaginação fantástica, por isso, às vezes, a criatividade é aquela que nos vai safar das situações, ok? Então, repara, pode o universo puxar-te uma porta? Pode, mas tu usas a tua criatividade, dás ali a volta à coisa e percebes o que é que tu podes fazer e como é que tu tiras partido da situação, ok? Então, mesmo que te aconteça ali qualquer coisa que possas até nem gostar muito, tenta sempre ver o outro prisma, aquele prisma que tu consegues aproveitar a situação a teu favor e não ser engolido pela situação, ok? Então, para, pensa melhor sobre as coisas, utiliza aí a tua criatividade, ponha aqui a imaginação em prática e tu vais ver como consegues te safar das situações e depois de passares por elas, até vais dizer que ainda foi bom teres passado por elas, porque assim aprendeste alguma coisa, evoluíste em alguma coisa e a coisa até ficou muito melhor do que o que estavas a imaginar, ok? Conto contigo no dia 7 do 7, vamos estar por aqui para comemorar a abertura do portal de balança e que é o teu portal, este 7 do 7 vai ser muito importante para ti e também no mesmo dia nós vamos estar a abrir a turma de Astrologia Cármica Prática Profissional. Se alguma vez tu pensaste em ser astrólogo de sucesso, esta é a tua oportunidade. Vamos te levar em apenas 9 meses, do zero, até seres um astrólogo de sucesso, até fazeres consultas a sério, ok? Mesmo que não saibas nada de Astrologia, neste curso, e eu vou estar ali para ti, para te ensinar tudo o que é necessário para tu realmente conseguires fazer consultas de Astrologia e fazer da Astrologia a tua profissão. E isto só é possível em 9 meses porque eu desenvolvi uma técnica que se chama Método AMA, Ana Macieira Astrologia, que simplifica toda a Astrologia e transmite-te de uma forma muito simples, muito prática, que tu realmente compreendes, consegues pôr em prática e consegues transmitir ao cliente que está na tua frente. Mas para além de aprenderes Astrologia e aprenderes e treinares com clientes a sério esta questão da Astrologia, das consultas, também vais aprender coisas técnicas como, por exemplo, agendar, cobrar, marketing e publicidade, plano financeiro, tudo o que é necessário para tu realmente teres o sucesso certo para poderes trazer aqui, então, a Astrologia para ser a tua profissão, seja a tempo inteiro, seja em part-time, como tu queiras, mas será, então, muito importante que tu aproveites esta oportunidade. Todas as informações estão no meu site www.anamacieira.com Passa por lá, dê-te tudo direitinho, ok? Tem lá muitas informações super válidas, mas mesmo assim, se ainda tiveres alguma dúvida, coloca-me lá, tem um botãozinho que diz quero saber mais, clique-as lá e eu vou entrar em contato contigo para te esclarecer, então, todas as dúvidas que tu tenhas. O que mais importante é que tu venhas pertencer aqui à nossa família astral e venhas, então, estar aqui presente no nosso exército astral para juntos mudarmos o mundo. O que mais importante é que tu venhas pertencer aqui, o que mais importante é que tu venhas pertencer aqui, com caixão para te esclarecer aqui no nosso Brasil. Obrigado.